De acordo com a sua experiência, lógico que são vários NPURs, vários CPURs, a gente não tem como falar por todos eles, mas de acordo com a sua experiência, na rotina que você tinha lá no NPUR, dá para o cara estudar para um concurso enquanto ele está no NPUR, como por exemplo a ESA, a ESPCEX? É possível se o cara realmente tiver vontade de estudar? Olha, Tiago, eu costumo dizer que tudo é possível. Basta a pessoa querer, se ela estiver focada realmente, agora sim, você tem que estar focado em algo. Se você entra no NPUR e você quer passar, você tem que focar naquilo. Agora, se você entra e você tem o interesse somente em vivenciar aquele ano para ter uma experiência, aí tudo bem, aí você foca no concurso, que é o objetivo final. Então, você não pode ter dois objetivos finais, porque vai chegar e você não vai conquistar nenhum. Então, assim, pela experiência que eu passei, você precisa focar em somente uma coisa. Então, se você quer o concurso e você já passou no NPUR, então você não vai conseguir ali realmente ter eficácia no curso do NPUR, ou CPUR, enfim, qualquer outro curso de formação. Então, é mais ou menos desse jeito aí. É, porque é importante explicar para vocês, para o William. William, é importante você entender o seguinte, que nem todo mundo que entra no NPUR e cumpre a formação vai conseguir servir como oficial temporário. Na verdade, é uma minoria. São poucos ali que vão conseguir continuar o seu tempo de serviço como oficiais temporários e cumprindo ali mais sete anos como oficial. Então, isso que o Tenente Pereira está falando é muito importante, porque você tem que se dedicar no NPUR para você, se você quiser servir como oficial temporário. E, às vezes, se você se dedicar muito ao concurso e não se dedicar tanto ao NPUR, você pode acabar não tendo esse sucesso aí. Então, é possível, é. Mas, tudo tem que ser pesado ali, tá? Exatamente.